Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a limpeza dos ninhos. O que a gente vai precisar? No caso, um potinho pra colocar o filhote. Eu peguei esse de sorvete mesmo, porque no ninho só tem um filhotinho. A maravalha. O palha de hamster, ó. Aqui em Campinas, eu achei por R$4,90, mas eu já cheguei até a ver por R$4,50. Ela vem em 800 gramas, bem compacta. Esse negócio aqui que eu gosto de raspar o canto dos ninhos, e o lixo, claro, né? Então vamos lá? Eu vou pegar um pouco da palha, vou colocar aqui dentro. Nosso bebezinho. Ele é um arlequim, cara branca, ó. Os pais alimentam ele direitinho, ó. O papinho dele tá bem gordo. E você põe ele aqui, no seu potinho. Eu vou deixar ele aqui, no lugar mais alto. E vamos lá. Aqui, gente, ó. Tem o... Tá vendo? Tá bem sujo. Então o que a gente vai fazer? Vai raspar. A pessoa que fez esse ninho, fez esses buracos aqui, eu não sei porquê, eu tive que fechar ele do outro lado, ó. Mas vamos lá. E se você raspa, você tira tudo com o pé sujeiro que você vê aí, gente. E aí o que você... E aí E aí vocês podem ver eu raspei o máximo que eu consegui aqui na ponta tá vendo? ó aqui eu vou tentar passar sabe aquelas buchinhas de esfregar roupa? porque aqui ele é tem tipo umas linhas então eu não consigo pegar com a espátula eu vou ver se eu consigo pegar com a buchinha passar aqui no canto porque com a espátula tem o canto aqui mas ela não alcança ó o porquê limpar os ninhos, gente? eu não sei se vocês viram aqui deu um pouco de como se fosse um bolor, sabe? pode dar fungo na sua ave pode dar aquela doença ela é chamada candida acho que é isso que fica um como se fosse um muco branco no bico da sua ave e tudo isso é por conta da sujeira do ninho ela pode contrair alguma doença tá bom? então a gente vai terminar aqui de limpar toda essa palha eu jogo fora eu jogo fora de quanto em quanto tempo limpar o ninho? gente, depende muito da quantidade de filhote pra falar a verdade se o cocô deles quando fica aqui no ninho tá mole se tá sequinho sequinho ele fica assim ó quando tiver assim bem sequinho não precisa tá limpando o problema é quando tá mole o ninho fica úmido como esse ninho aqui só tinha um filhote eu provavelmente vou limpar o ninho pra essa vez a próxima vez eu já vou limpar o filhote então eu só vou trocar a palha deixar o casal descansar né pra próxima cria então não tem necessidade agora vamos supor esse mesmo casal meu aqui ele deu sete filhotes a outra vez sete e do sete os sete sobreviveram e ficaram vivos aqui dentro agora imagina sete calopsitas defecando aqui dentro porque os pais sabendo da higiene pelo menos eu acho né eles não vão fazer o cocô aqui dentro eles vão sair e fazer o cocô do lado de fora pelo menos dos meus casais eu não vi nenhum nenhum dos pais fazendo dentro do ninho só os filhotes mesmo então nesse caso que tinha sete filhotes aqui dentro em vinte dias eu limpei o ninho mais ou menos umas quatro cinco vezes por causa da quantidade de cocô que ficava aqui dentro como esse é só um filhotinho não só vou precisar limpar essa vez aqui tem até a casquinha do ovo aqui que ele nasceu ele tá com mais ou menos doze dias semana que vem eu já tô tirando ele eu vou dar um pause aqui que eu não vou conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo eu vou pegar isso aqui e vou virar aqui no meu lixo e vou bater tá bom é rapidinho como vocês podem ver fica mais ou menos assim tá gente ó aqui é por causa que eles fazem cocô então começa a corroer a madeira isso aqui não é mal ficou assim tá aqui agora isso aqui a gente não usa mais vamos voltar pra cá você vai pegar maravalha ou palha de hamster vou colocar aqui dentro essa palha você acha em pet shop mesmo casa de ração aí no seu bairro provavelmente possa ter vai forrar a cama novamente depois eu vou falar gente da importância da maravalha no ninho tá vai forrar bem bonitinho vamos voltar para o nosso filhotinho que tá aqui bonitinho né criança criança gorda coisinha linda essa criança e pronto gente foi feita a nossa limpeza do ninho esse casal que deu sete filhotes agora só nasceu um que por conta do frio gente aqui em campinas tá fazendo muito frio esse casal botou seis ovos cinco morreram dentro do ovo por conta do frio só nasceu só nasceu essa pequenininha coisinha aqui essa coisa linda essa coisa linda que logo logo vai ficar comigo né feito isso feito isso a gente fecha e devolve lá pros pais vamos lá tô colocando o ninho aqui o papai dele já tá lá olhando daqui a pouco ele entra lá pra ver se o filhotinho dele vai tá lá dentro esse aqui é um casal de arlequim que eu tenho ele é um cara branca arlequim cinza e ela é uma cara branca arlequim canela vai vendo se o filhotinho dele tá lá dentro esse casal que eu tenho aqui é um casal muito bom gente muito bom mesmo é o primeiro casal é o primeiro casal cara branca que eu consegui aqui no berçário então é isso espero que vocês tenham gostado e até a próxima que eu tenho